Pendurado como Guy Bruce Frippwood, mas este não é Monkey Island, não. Enquanto a gente pega o disco, observe o rosto da estátua. Harrison Ford? Não? Drake. Que agora insere o disco azul. Ainda que o que ele procure não seja azul, e sim Eldorado. Você está na Amazônia, uma surpresa. Seu amigo Sullivan está logo ali. Dira mais a câmera aí um pouquinho que você vê. Para de admirar o cenário, rapaz. Cenário ou é real? Afinal, a Amazônia ainda existe. Vai Drake, salta cara. Isso, quem sabe, é por ali. Dá pra subir. Aqui, não. Não também. Drake é um cara normal. Ele sabe ficar de um pé só. Sabe nadar. Jogou Pitfall quando era pequeno. Acha um colecionável aqui. Perde outro ali. Pois também. De vez em quando erra um salto. É um cara normal mesmo. Drake não é como ela. Ainda que a missão de ambos seja parecida. Ok, estou indo. O que você vê? Uma porta fechada. Normalmente aqui, você não tem esperança. Mas para Drake, basta o triângulo. Sem surpresas. Sem sustos. Você encontra. A peça que faltava. A página perdida do caderno de Francis Drake. Seu antepassado. Uma espécie de diário do Santo Grau. Só que aqui com informações mais diretas. 2-6-4-2. 2-6-4-2. 2-6-4-2. 2-6-4-2. 2-6-4-2. Achei. Empolgado, você quer contar a Sullivan. Sullivan. Mas ele sumiu. Assim como a Helena. Veio você na terra. Veio você na terra. Estou ali atrás de você. Drake se vê sozinho. Mas com o controle. Triângulo. Nada. Bom, como é americano. A solução só pode ser. Agora sim, triângulo. Você sabe para onde ir. Aquela posição do mapa foi como uma revelação para Drake. Mas o caminho é longo e a floresta está viva. Você avista uma queda d'água. Você tem esperança de que tenha uma fase secreta por detrás. Mas não, Drake. Você não está em Cornéria, meu filho. O único tipo de raposa que você pode encontrar por aqui. Você meio que vai saber agora. Se a gente acertar o analógico aqui... Ele nem vai saber. Mas tem mais. Claro que tem a Gears. Solta mais uns tiros. Mas até que acertou onde você queria. De acordo com o High Score, vinte vezes. Vamos para a vigésima primeira. Uh. Mais uma. Isso. Vinte e um. Barril explode. Confirmado. Opa. Mais raposas. Deve ter sido o som da explosão. Agora eles me viram. Uou. Essa foi bonita. Vou terminar explodindo o barril. Sabe como é? É a terceira pessoa. Você é a terceira pessoa atirando. Mas se chegar perto com o Triângulo. O poderoso Triângulo. Olha aí. O Triângulo também troca de arma. Só duas nas suas mãos. Não é Doom. E também não é Red. A última chance. Não é Doom. Essa música de Red, hein? E aí coroa lembra de mim. John Marston. Eu tô voltando, hein? Eu tô voltando. Mas por enquanto, Drake se preocupa com... Calma, Helena. Calma. Drake, agradeça que não é em Red, meu filho. Agradeça que é Uncharted. Mas qual? Agora tudo começou alguns anos atrás. Lá. E é por isso que estamos aqui no primeiro. Olhando pra frente. Saltando. Saltando e admirando. Sim, voa passarinho. Porque é estranhamente terapêutico. Saltar de cipó em cipó. Plataforma em plataforma. É cinematográfico. Mas é estranhamente terapêutico. A câmera te segue. A câmera revela. E a alta resolução revela o cipó. Os violinos entram. Drake começa a se apressar. Afinal, é uma invasão. O mapa apontava para uma torre que está dentro deste forte. A janela. O triângulo. Armas. Munição. Até mesmo granada. Um indício. Perdi o headshot. Mas Drake precisa encontrar a torre. E torres estão em cima. A vista é incrível, é verdade. Mas Drake não está a passeio. Raposas caídas. Tradicional reload. Como não tem setinha apontando, Drake sente-se à vontade para explorar o ambiente. Epa, um cara fez mais headshots em sequência do que eu. Por que você foi me dizer isso, PlayStation? Para de atirar. Agora. Cabeça. Isso. Procura uma posição. Isso. Isso. Mais um. Salta para cá. Mais esse. Vai para o headshot. Foi o ombro shot, mas contou. Isso, meu filho. Cadê você, Brave Hunter, BR? O evento é sublinhado, BR, né? Eu estou aqui esperando o Life recarregar automaticamente. Corzinhas de volta. Pronto. Vamos para mais um. Para fechar. Onidonite vai ser você. Vamos dançar, cara. Voa física. Voa. Mas a torre é o objetivo de Drake. É verdade, a torre deve estar lá em cima. Mas no fundo do forte, lá embaixo, Drake encontra. Francis Drake. Deixou uma mensagem. A música indica que essa deve ser a torre. Essa deve ser a torre de Drake. A música indica que você precisa encontrar o caminho. A música e também os sons indicam que você precisa aumentar o volume. Parece bobagem, mas às vezes você se sente no lugar mesmo. No lugar de Drake. E que lugar? Drake persegue o Eldorado. Uma estátua de ouro. Mas o que está na sua mente? Onde ela ia? Qual o real significado do Eldorado para Drake? Perto dela. Mas esta é passado. A torre. Deve ter sido Drake. Do Francis Drake. Nathan Drake aqui segue a trilha. O mesmo caminho, levaria ambos ao mesmo lugar? Ou algo inesperado mudaria a sua trilha? Curiosamente, algo também dourado. E eu convido você a mudar também a sua trilha agora. Visitar o Patreon.com barra Eric Fraga. Quem sabe você se interessa pelo Patreon do Bistério Episódio 16. Onde a gente comenta sobre o episódio do PC Engine. O Turbo Graphics 16 nos Estados Unidos. Como este americano aqui. Sim, americano. Mas não é norte-americano não. O fato é que ele está interessado na mesma coisa que Drake. Pelo jeito. E ela chegou. Pelo jeito. O pedaço do mapa. Porque agora é a hora né. Vai Hollywood. Gira essa câmera para a gente ficar assim 2D. Isso. O casal no Jeep. Desde 1991. Mudou um pouquinho. Mas a emoção é a mesma. Aumente o volume para o baixo oitavado da videogame music original, senhores. Fim da linha. Então segure. Cutscene. Vem! 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 Uma cidade semi-submersa. Em água. Mas acho que não é Atlantis não. Acho que não. Certeza mesmo é que tem uns caras aqui. Sempre tem né. Os caras da fase. Vocês nunca querem! Não podia perder essa oportunidade né. Isso é muito engraçado. Oh. Vem um minuto. Caso você não tenha percebido, a Helena é uma repórter. Eu acho que isso funciona? Uhum. Para a moça, a coisa mais importante é a sua câmera. Ok. Vê esse bairro no arbor? É onde todos os caras que virem na colônia teriam desligado o seu cargo. Então, se o tesouro Eldorado virem a esta ilha, teria que ter vindo aqui. Espera um minuto. O que foi isso? O que? Rewind. Sim. Espera. Uhum. Right there. Opa. Uma lancha hein. Mas antes. A tradicional sequência de jet ski. Quase que esperada né. Não fiquei achando que jet ski é exclusividade Resident Evil 4. Drake e Helena tem que passar perto. Mas não tão perto hein. Se tocar explode. Por isso que Helena atira primeiro. E você controla a Helena quando aperta o gatilho. Para dar os tiros e quando acelera controla Drake. É interessante. E sim. É possível sim. É possível morrer. Se ficar preto e branco demais. Agora não vai dar para atirar não Helena. Vamos repassar isso. De fato faz sentido o que Helena disse. Por que não tem ninguém? Por que só Drake. E as raposas. Bom. Mas agora você tem a Helena na sua party sim. Na sua party de terceira pessoa. Como era de se esperar ela até ajuda. Mas o decisivo mesmo. É Drake. Até porque ele é o mais interessado. Helena só quer uma história para colocar no blog dela. No canal do YouTube. Quem sabe. E ela faz questão de deixar sua intenção bem clara. Por que eu só perco aqui. E você pode... Ah... Seguindo e voltar e me pegar. Tipo. Eu sou a repórter né. Você que é o herói meu filho. As cutscenes interativas foram todas feitas com você em mente. Portanto. Aperte o X várias vezes. Ouça os unidos da granada. E não perca muito tempo com essas raposas não. Vai logo saltando. Porque seu problema está ali na frente. Uma porta ali. Mas... Ah não. Deve ser né. E era. Suíte geratório a frente. Estamos cada vez mais perto daquela lancha. Antes dela. Uma armadilha. Você chegou depois Drake. Ou antes. Quem é agora? Claramente uma grande arena de combate em terceira pessoa aqui né. Sim. Ah e sim. Finalmente. Por essa você esperava. Ansiosamente. Isso. Drake se vê numa situação um pouco mais desafiadora. Uma quantidade bem maior de inimigos. A trilha sonora incite que há inimigos ainda. Eles estão bem mais escondidos. E se você olhar atentamente surgem das paredes. Você está com a shotgun então quer chegar bem perto. Não foi um bom tiro. Agora se aproxime. E faça aquilo. Esmague. Sem parar. Não perdoe. Nem o ar. Essa rima terrível me lembrou uma coisa. E vamos esmagar os botões. Porque tudo parece cinematográfico automaticamente. De repente. Um golpe a mais é desferido. O ator golpeia o ar. Com toda a violência que lhe é conferida. Toma isso ar. E mais isso. Você merece sua escória de oxigênio. Velho Cosmic Effect. Suas piadas sem graça. Nathan aqui. Continua. Agora meio sem graça. Ele também. Sabe por quê? Porque ele morre. E morrer não tem graça. Exceto quando o checkpoint é bem ali. Só que o bem ali nesse combate. Desta arena. Até que é. Assim. Até que você sua um pouquinho mesmo. Até que finalmente a lancha. E para minha surpresa. Ei. Vamos, vamos, vamos. Como você chegou aqui? Você realmente precisa ver isso. Agora realmente não é o melhor momento. Mas ela insiste. Não. Não lembra aquela amiga ou amigo seu. Que quer que você veja um vídeo na internet. Você tem de ver. Esse vídeo é demais. É muito engraçado. Você vai rir como nunca, cara. Só que no caso do vídeo de Helena. Ela tinha razão. Ele está vivo. Assim como nós, Sullivan está vivo. Algumas dessas bordas estão realmente caindo. Oh, não. Elsa. Digo. Helena. Esqueça o cálice. Esqueça a câmera. Helena. Elsa. Deixa pra lá. Os dois. Elsa. Eu não posso segurar. Dê-me a sua outra mão. Sua outra mão, amor. Eu não posso segurar. Tem que deixar ir. A gente avisou. Elsa. 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 A câmera se foi. Mas torça pra que tenha subido pra Claudia. Seja como for minha filha. Suba no jet ski de novo com um americano. E entre na caverna. Ou melhor. No santuário. A partir de agora nem Francis Drake saberia no que Drake está se metendo. Raposas com mira laser. Difícil pra você fazer seu sniper. Campo aberto. Granada. Drake precisa avançar lentamente agora. E lentamente ele descobre. Que a câmera de Helena não mente. Sullivan é seu parceiro. É seu parça. Pior que é verdade, Sullivan. E pior ainda. Como é que você tá vivo, cara? Todo esse mistério em torno de Sullivan é porque isso aconteceu, senhores. E Drake estava lá. Agora, uou, uou, uou. Vem aí, Roman. Ele não tem nada a ver com... Sully! Bem ali. Sully! Então, como é que você está aqui respirando e tudo? Você não vai acreditar nisso. Espera aí, o tiro bateu no caderno? Vamos olhar isso de novo. Quadro a quadro. Ah, estava ali mesmo, no bolso. É, foi no peito o tiro, né? Lado esquerdo. Não é isso? Então, Sullivan só perdeu uma vida. E agora nos jogos também, senhores. Quem diria, hein, Pitfall? Onde você chegou, cara? Um silêncio cortante. Para que você preste atenção nas anotações de Drake. De Francis Drake. Bingo! Bingo! É, abril. Mas não acabou. A torca invertida leva à terra dos mortos. A terra dos mortos. Não é exatamente um cemitério. No entanto, se tiver alguém lá, estará debaixo da terra sim. E agora sim, o Tomb Raider masculino toma conta. Agora para ser mesmo, o Tomb Raider vai ter de ter água. O som da água. Uma cachoeirinha, qualquer coisa. Qualquer coisa fará Drake. Se sentir em Tom. Olha. Você viu um pixel? Hum... Será que desta vez, Cornelia? Cada cachoeira é uma esperança para qualquer jogador. Uma queda d'água. Uma simples queda d'água precisa esconder. Em algum momento. Agora sim. E você ainda tem o luxo de sair com a roupa toda molhada. Porque sabe como é, né? Engine. Sabe como é, né? Zombies. De repente, o Eldorado não está mais tão atraente. Talvez não tanto para Drake, mas... Ainda assim, ele continua. Porque chegou até aqui. Tão perto do Eldorado. Onde seu antepassado, Francis Drake, jamais sonhou chegar. Mas para Nathan Drake, o que é, no fundo, no fundo, Eldorado? Isso daí é com você. Nos vemos em Uncharted 2. Algum dia.